Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Em 11 dias, tudo pode mudar em sua vida. Todas as coisas desejadas, todas as coisas necessárias e urgentes podem finalmente se materializar em sua realidade física através do poder de três simples palavras. E por que 11 dias? Este é um número divino que simboliza toda a força superior, toda a energia capaz de realizar milagres na vida de quem ativa este código. Ver as horas 11 e 11 é um sinal celestial que algo que você deseja muito está no caminho de se tornar realidade. Quando você se unir com milhares de outras pessoas durante 11 dias, repetindo três palavras poderosas que manifestam sonhos 111 vezes, toda essa força mágica por trás do número 11 vai trazer até a sua vida a boa notícia que você tanto quer. Por isso, antes que eu diga quais são as três palavras que vamos repetir com foco na manifestação de um grande desejo em nossas vidas, chegou o seu momento de ajudar outras pessoas, simplesmente deixando um like neste vídeo. Clique no gostei agora, por favor, para convidar 111 pessoas, 1.111 pessoas ou até mesmo 11.111 pessoas. A base da realização desse desejo em 11 dias é um trecho da oração do Roponopono, que é a mais poderosa de todos os tempos. O Roponopono se popularizou por suas quatro frases que formam a oração do perdão e da reconciliação. Muitas pessoas acreditam que o sinto muito e o me perdoe são as frases mais fortes, porque quando reconhecemos os nossos erros, conseguimos aceitar as nossas imperfeições e soltamos toda a negatividade, toda a raiva e rancor que podemos segurar em nosso coração. Para outras pessoas, o sou grato, grata, é a expressão que mais acelera os resultados, porque a gratidão atrai mais acontecimentos pelos quais continuar agradecendo em um ciclo sem fim de bem-estar. Mas a simples e talvez banalizada frase, eu te amo, é a mais poderosa do mundo. Há inclusive estudiosos do Roponopono que ensinam somente a repetir estas três palavras, como forma de curar a própria vida, curar a família, curar o mundo e entrar no fluxo do bem-estar. Quando você diz, eu te amo, você engloba todo o resto, até porque quando confessamos o nosso amor a alguém, é porque sentimos muito por qualquer erro cometido, pedimos perdão pelas mágoas e agradecemos pela presença dessa pessoa em nossa vida. O eu te amo é a oração mais forte e quando repetida durante onze dias, cento e onze vezes. Estaremos pedindo a intercessão de Deus, dos anjos e de todas as energias positivas em nossa vida, simplesmente expressando o nosso amor verdadeiro, genuíno, e então tudo nos será concedido. Eu sei que pode parecer muito simples para você, mas eu te peço que por favor faça este acordo e tente, simplesmente tente fazer este exercício durante onze dias, repetindo o eu te amo cento e onze vezes e você verá que maravilhas vão começar a acontecer em sua vida. Neste sétimo dia, eu peço que você pense em Deus. Sete é o número da sabedoria e representa Deus com toda a sua perfeição. Você não vai pensar necessariamente no seu desejo, mas vai buscar refletir sobre como Deus tem sido maravilhoso em sua vida. Feche os seus olhos e você pode falar usando a sua boca ou você pode falar em sua mente, no silêncio do seu coração. Por mais que as coisas possam não estarem do jeito que você gostaria, saiba que Deus está o tempo todo ouvindo e respondendo aos seus pedidos, sejam estes pedidos coisas grandes ou coisas simples do dia a dia. Por isso agora, você vai buscar se dar conta de como a sua vida tem sido abençoada por Deus e você vai apresentar motivos pelos quais agradecer. Então, vamos lá. Neste sétimo dia, agora sim você vai pensar no seu desejo como se ele fosse mais uma bênção que Deus enviou para a sua vida, como se já existisse. Enquanto isso, você vai repetir a oração do Eu Te Amo 111 vezes junto comigo. E mesmo que haja outro som em segundo plano, apenas diga Eu Te Amo. Vamos lá. Foque o seu pensamento no seu desejo e repita. Eu Te Amo. Eu Te Amo. Meu Deus. Meu Pai. Eu Te Amo. Minha Mãe. Meu Trabalho. Eu Te Amo. Meu Lar. Meu Relacionamento. Eu Te Amo. Meu Dinheiro. Minha Saúde. Minha Prosperidade. Eu Te Amo. Meu Passado. Meu Presente. Eu Te Amo. Meu Futuro. Meu Grande Saúde. Minha Vida. Eu Te Amo. Meu Deus. Eu Te Amo. Minha Mãe. Eu Te Amo. Meu Lar. Eu Te Amo. Meu Dinheiro. Eu Te Amo. Minha Saúde. Minha Prosperidade. Eu Te Amo. Meu Passado. Meu Presente. Eu Te Amo. Meu Futuro. Eu Te Amo. Grande Sonho. Minha Vida. Eu Te Amo. Minha Família. Meu Deus. Eu Te Amo. Meu Pai. Minha Mãe. Eu Te Amo. Meu Trabalho. Meu Lar. Eu Te Amo. Meu Relacionamento. Meu Dinheiro. Eu Te Amo. Minha Saúde. Eu Te Amo. Meu Passado. Eu Te Amo. Meu Presente. Meu Futuro. Eu Te Amo. Meu Grande Sonho. Eu Te Amo. Minha Família. Eu Te Amo. Meu Pai. Eu Te Amo. Meu Trabalho. Eu Te Amo. Meu Relacionamento. Eu Te Amo. Minha Saúde. Eu Te Amo. Minha Saúde. Eu Te Amo. Eu Te Amo. Meu Presente. Meu Futuro. Eu Te Amo. Meu Grande Sonho. Eu Te Amo. Minha Família. Eu Te Amo. Meu Deus. Meu Pai. Eu Te Amo. Minha Mãe. meu trabalho, meu lar, meu relacionamento, meu dinheiro, minha saúde, eu te amo, minha prosperidade, meu presente, meu futuro, meu grande sonho, minha vida, minha família, eu te amo, meu Deus, meu pai, minha mãe, meu trabalho, meu lar, meu relacionamento, meu dinheiro, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, meu Deus, meu eu te amo, minha mãe, eu te amo, meu trabalho, meu lar, meu relacionamento, meu dinheiro, eu te amo, minha saúde, minha prosperidade, eu te amo, meu passado, eu te amo, meu futuro, eu te amo, meu grande sonho, minha vida, minha família, meu Deus, meu pai, meu Deus, meu eu te amo, meu trabalho, meu lar, meu relacionamento, meu dinheiro, minha vida, minha vida, minha vida, eu te amo, meu passado, eu te amo, meu presente, meu futuro, eu te amo, meu grande sonho, eu te amo, eu te amo, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, meu Deus, meu minha família, eu te amo, meu Deus, meu pai, eu te amo, minha mãe, meu trabalho, eu te amo, meu lar, meu meu trabalho, meu lar, meu relacionamento, eu te amo, meu dinheiro, minha saúde, eu te amo, minha prosperidade, eu te amo, meu passado, meu presente, meu futuro, meu grande sonho, eu te amo, minha vida, minha vida, minha família, minha família, minha família, minha família, meu Deus, 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 meu Deus Eu te amo, meu Deus, eu te amo, minha mãe, eu te amo, meu trabalho, meu lar, meu relacionamento, meu dinheiro, eu te amo, minha saúde, minha prosperidade, meu passado, meu presente, meu futuro, meu grande sonho, minha vida, eu te amo, minha família, eu te amo, meu pai, minha mãe, eu te amo, meu trabalho, meu lar, meu relacionamento, meu dinheiro, minha saúde, minha prosperidade, meu passado, meu presente, meu futuro, meu grande sonho, eu te amo, minha família, eu te amo, meu pai, eu te amo, meu grande sonho, eu te amo. Pronto, o sétimo dia chegou ao fim. Eu tenho certeza que algo dentro de você está te pedindo para continuar com esse mantra e por isso eu te espero realmente amanhã, aqui no meu canal, no mesmo horário. Em 11 dias, uma boa notícia vai chegar até você. Permita e manifeste. Eu sou o Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor. Para o tempo, o Diniz Vieira e o Amor. Se torna ao tiempo de eternidade e torna ao fim. Quem é que tejourou? Quem é que é um... Quem é que teña, eu me mandou um... Quem é que me mandou? Quem é que te mande?